Na bata de ontem, a Polícia Militar foi acionada porque um estudante, após o término da aula, indo para casa, indo embora, ele estava acessando a BR-262, a sala da faculdade, e estava indo no sentido da BR-262. Quando nas proximidades do antigo trevo, que dava acesso à cidade de Montipó, ele foi surpreendido por dois indivíduos que anunciaram o assalto, pularam para a pista, anunciaram o assalto, um deles, segundo a vítima, armado com um revólver, e determinou que a vítima entregasse a motocicleta, o capacete, e ainda levou o aparelho celular da vítima. E mandou a vítima voltar, sentido, à cidade de Montipó, correndo. Então, a vítima não sabe qual foi o rumo que esses autores tomaram. Se, ao acessarem a BR-262, se eles foram sentido Manhoaçu, Santa Margarida ali, ou se foi sentido Abricampo. Então, isso também foi um dos aspectos que dificultou muito o trabalho policial. Mas a Polícia Militar, desde ontem, está em campo, fazendo os levantamentos, para poder identificar esses autores e conseguir prendê-los e recuperar esse bem que foi subtraído na bata de ontem. Obrigado. Obrigado.